Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Padinha e trago de volta o desafio dos 100 bebês. Pois é galera, estou de volta aqui para dar continuidade a nossa aventura. Sim, porque ter 100 bebês é uma enorme aventura, vocês já sabem. E hoje galera, a gente vai dar uma pausa nas construções, porque eu quero conversar um pouquinho com o nosso crush para a gente não perder o pretendente, vai que ele casa com alguém, aí fica complicado, não é? E eu espero que vocês gostem, esse vídeo chega de enrolação, vamos começar. Oi vaquias, tudo bom? Detalhe nisso galera, olha o tanto de vaca. Eu acho que eu nasci no bioma das vaquias, olha só galera, é vaca para todo lado. Mas galera, eu dei uma boa atualizada nas coisas da casa, da mansão, porque fazer em vídeo eu estava demorando muito completar. Porém, acabou os recursos, não deu para completar tudo, mas eu fiz uma boa parte da casa, e eu vou mostrar para vocês como é que ficou, então olha só. Que beautiful, minha mansão, tá beautiful. O que vocês estão achando galera? Olha, ali em cima galerinha, vai ter um telhado, um teto, não vai ser tão pontudo assim, vai ser um teto mais sutil, porque eu decidi fazer o terceiro andar. É, eu vou fazer o terceiro andar galera. Eu decidi o que eu vou fazer, eu coloquei essa alavanca aqui, porque como eu coloquei... Ah tá, porque como eu coloquei os vidros aqui embaixo, só para ver como é que ficaria, eu fiquei presa do lado de fora da minha casa. Mas vamos lá, eu já completei aqui algumas coisas, essa parte de vaca, vocês viram? Aqui galera, aqui eu completei a calçada, eu fiz com esses pedregulhos. Ah, eu mudei aqui galera, também a textura desse daqui, desse daqui eu não fiz de pedregulho, eu fiz desse chão mais quadradinho, ali é mais quebrado, tá vendo? Para dar uma diferenciada. Aqui galera, são os pilares, aqui vai ter uma descida, vai ter uma coisa com água aqui, não vai ser exatamente uma piscina, mas vai ter um detalhe com água. Aqui galera, a gente vai ter outra descida, e nesse caso aqui também vai ter uma piscina, vai ser bem legal. Eu tô pensando em abrir uma porta ali também, mas não sei, vou pensar, que é tipo, é para dar acesso também mais fácil. Aqui a gente vai subir, eu completei a escada, não sei se ficou legal assim, mas eu vou deixar assim por enquanto. Aqui em cima tá tranquilo, vocês já viram, eu só coloquei o teto, alguns vidros para ver como é que ficava, e também a porta, e olha só essa fachada, sensacional. E aí eu fiz mais um andar, e nesse caso esse andar eu não concluí, porque faltam recursos, né? Eu tenho alguns recursos, dá para até subir um pouquinho a parede, mas eu deixei para fazer outras coisas nesse vídeo, porque hoje eu quero começar... Opa, essas travadeiras aqui básicas de todo vídeo, né? Hoje eu quero começar com o nosso pretendente, eu já consegui algumas estrelas ou corações com ele, mas eu quero conseguir mais, para a gente já trazer ele para morar aqui na nossa casa. Meu Deus, eu nem estou namorando, eu já estou pensando em trazer ele para cá. Mas galera, vamos dar uma olhadinha também lá no spawn? Não, parece, cadê o spawn aqui? Parece, galera, que tem um mercadinho lá, vamos dar uma olhada. Ui, tá, o que está acontecendo? Ah, peraí, onde está o mercadeiro? Tá, aqui, olha só, shopping, shopping! Ai, toda mulher vai gostar... Brincadeira! Olha essa porta! Meu Deus, sensacional! O que a gente pode fazer? Coisas mais brilhantes! O que é isso aqui? Daqui a gente vai dar uma olhada. Gente, pera... Olha, tem quatro slots, né? Vou dar uma olhada aqui. Opa, você sou de movimento? Sim, sou de movimento. Ah, coloque os itens no baú e na quantidade exata da imagem abaixo. O baú da esquerda representa a troca da seta azul. O baú da direita representa a troca da seta vermelha. Então, peraí. Três diamantes a gente consegue um baú de diamante. Uau! Cinco and a pearl e dois diamantes a gente consegue aquele item ali que eu não sei para o que é. Aí tem essa árvore, roupas, essa bichinha aqui da Twilight. Legal, galera! Curti, curti, curti. Uh, isso aqui vai ser bom. Três esmeraldas por uma aliança. Mas, pera, se ele tem uma aliança... Olha que engraçado, galera. Tipo assim, são cinco esmeraldas por uma aliança de ouro normal. Sem a pérola, sem o diamante. E esse aqui com o diamante é mais barato. Por que que é? Será? Será que o de diamante é diferente? Vamos dar uma olhada aqui. Esses são inventory pets lendários, galera. Quer ver? Pera. Ah, não fica aqui. Que legal! Se você coloca, tipo, por exemplo... Vamos supor, o item aqui... Ele vai automaticamente aparecer aqui. Z, Z. O que que eu joguei fora? Não sei. G, M, Al, G, N, Al, Quinto. Tá bom, peraí. Aqui, galera. O que são essas coisas? O que são esses itens, galera? Deve ser muito importante, porque, olha só. Eles são bem caros. Bem legal esse mercado. Vamos vir aqui pra ver alguma coisa. O que que é isso? O que que é isso? Não sei. Eu pisei ali e aconteceu alguma coisa? Sei lá. Sensacional, galera. Gostei do shopping, mas eu tô pobre. Não dá pra comprar nada do shopping. Esse shopping aqui é de rico. Brincadeira. É um shopping muito bom. Agora a gente vai voltar pra casa, porque eu quero lá na vila conversar com o nosso abiguinho. Porque, por enquanto, somos só amigos. Somos conhecidos. Porque, ah, não, amigos. Já consegui vários corações com eles. Já somos amigos, né? Já saímos de conhecido. Agora somos amigos, né? Mas eu quero ser um pouquinho mais. Vamos agora ficar, depois namorar, e aí casar, e ter filhos. Na verdade, filho. Porque não pode ter mais de um filho com uma pessoa. Ai, que absurdo. Brincadeira. Puxa vida. O que eu vou fazer, galera, quando eu não puder mais ficar com ele? Tipo, eu vou descartar, criar uma morte, envenenar, ou sei lá. Que tragédia. Bom, eu acho que eu deixei ele naquela casa ali, ó. Uma casa grande eu deixei ele. E isolada. Isola. Como é você? Oi, Turubo. Oi, Turubo. Que essa tradução tem bem a cara da vlog. Será que foi? Ela fala assim, eu tô fofinha, cara. Tô tentando de apertar. Se eu souber de sal, ela fala, meu Deus, podia doida. Mas ok, onde foi que eu deixei o meu futuro pretendente? Sim, eu já tô assim, porque eu sei que ele é meu. Tira os olhos, barangada. Nem lembro mais o nome dele. Lloyd é meu. Gente, onde está o Lloyd? Onde está o Lloyd? Onde está o Lloyd? Lloyd está numa casa enorme. Achei o Lloyd. É ali, galera. Será que essa é a casa? É, essa é a casa enorme. Uh! E aí, Lloyd? Foc, foc, foc. Posso entrar? Claro, meu amor. Sinta-se à vontade para entrar. Olha, vocês viram, galera. Nem parece que foi ele que disse. Brincadeira. E aí? E você? Oi, Lloyd. Ai, o Lloyd é fazendeiro. Nós não temos um histórico muito bom com fazendeiros. Mas e aí, querido? Tudo bom? Olha, quatro corações e ele ainda continua solteiro. Mas pera. Ele é filho de... Oh! Então ele já é um filho. Mas é solteiro. É que importa. Não pode ser muito novo, porque seria pedofilia. Mas tudo bem. Vamos interagir. Eu sei que ele gosta de histórias. Não entendi. Ah! Você não gosta mais? Não! Não, 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 não. Então vamos começar. Aí, conversar? Sim. Eu suponho que hoje o tempo seja bom. Ok. Vamos conversar novamente? Ahn... É mesmo? Tá? Você já falou sobre isso. Nosso assunto tá ficando meio repetitivo demais. Você não tá gostando de conversar comigo? Ok. Tá bom. Então... Ahn... Depois a gente se conversa mais um pouco. Bom... É que tá anoitecendo, sabe? E... Tá meio perigoso lá fora. Minha casa ainda não tem nada. Mas se você quiser passar um tempo lá, você pode, tá? É... Não tem problema. Mas se você quiser continuar aqui na sua casinha simples e o vídeo da... O quê? Não tô falando isso. É porque eu tenho uma mansão agora muito linda. Mas se você quiser ficar... Não? O quê? Ahn... Desculpa, eu sei que eu falo demais e você às vezes até não gosta, mas... Depois eu vi o aí, tá? Tá anoitecendo. Eu tenho muito medo de... De... De perder minha vida, mas tudo bem. Tchau, Lloyd. Até mais. Não se esqueça. Logo, logo que você vai ter a nova casa. Hã? Ah, não. Eu tava aqui conversando com a... Tem alguém aqui? É, a pessoa que tá aqui fora. Você não tá vendo porque você tá aí dentro, né? Mas eu preciso correr. Eu vou morrer. Tchau. Galera, vou voltar pra casa. Por que tá anoitecendo? E eu tirei... Ah, vamos seguir o X. O X indica o local. E galera, eu tô meio assim, né? Eu tô meio assim, meio com o Lloyd atrás da Oranda. Porque toda vez que eu vou conversar com ele, a gente se dá bem. Mas depois alguma coisa acontece e aí ele fica meio chateado. Mas tá tudo bem, galera. Tá tudo bem. Eu deveria ir lá na outra vila pra tentar conversar com os outros dois. Mas eu decidi focar no Lloyd, porque o Lloyd é o nosso vizinho. Não, o Lloyd, ele foi o que mais, digamos assim, se deu bem comigo, sabe? Os outros me olharam de lado, assim. Parece que eles não curtiram muito a minha personalidade. Sei lá. Vamos dormir aqui na cama do meio do mato mesmo. Dormir no mato é uma maravilha. Meu Deus do céu. Mas pelo menos vai dar o up. Eu queria muito ir na outra vila, só que eu não lembro de ela. Era a vila do deserto, não era, galera? Era uma vila no deserto. Eu acho que é pra cá. Galera, eu fiquei sabendo que já tem gente casada nessa série, que já tem gente com filho, que já tem gente já planejando casar de novo e eu tô aqui, enfim, fazendo caseia. Caseia não, casona, que é uma lança. Eu vi um zumbi e aí depois eu ir, ó, eu zumbi. Mas pra que direção era aquela vila? Enfim, galera, eu tô me sentindo atrasada. Eu tô me sentindo muito atrasada. E eu não gosto de ficar atrasada nas coisas. Eu fico, tipo, agulhada, porque eu quero ficar exatamente como os outros estão. Por isso eu estou conversando com o Lloyd. Porque eu acho que o Lloyd, o Lloyd é o Lloyd, né? Como você vai evoluir? Olha que os olhos lindos. Oi, Valentina. Que os olhos lindos, mas... Peraí! Valentina não é a... Gente, Valentina não é aquela que tava querendo roubar meu crush? Sai fora aí, ó. Bom, não é sem noção. Ela veio e rouba meu crush? Na verdade, ela tentou roubar meu crush. E agora ela veio falar comigo? Meu Deus do céu. Nossa, Valentina. Oh! Temos uma padra. Como é que se chama? É... Clériga. Clériga. Temos uma clériga aqui, galera. Olha só. Ela vai fazer o nosso casamento. Bom, deixa eu lembrar onde foi que eu deixei os outros. E aí? Royce. Royce é o... Nossa! Eu amo homens de cavanha... O que é isso? É cavanhaque, bigode, o que for. Vamos bater... Olha, ele é solteiro! Gente, qual é o seu nome? Vem aqui. Ele fugiu de mim. Já não gostou de mim. Ele foi embora. Eu tava tentando conversar com ele. Ele foi embora. Gente, cadê o bonitão? Ai! Gente, era esse aqui? Gente, cadê o bonitão? Eu tava tentando conversar aqui com bigodes. Ó, é você não. Você não teria bigodes. Por onde ele foi? Gente, quem é rindo ali? Meu Deus, teu negócio de cemitério. Alguém morreu aqui, será? Gente, cadê o bonitão que tava conversando comigo? Ele entrou na casinha? Oi, tudo bom? Royce, tudo bom? Fica aqui, Royce. Porque a gente vai bater o papo. Eu vou até definir sua casa. Vamos bater o papo, Royce. Esse será o meu novo lar doce lar, claro. Lar doce lar, lar doce lar. E aí, Royce, você gosta de conversar? Ixi, já vi que não gosto. Meu Deus do céu, eu devo ter... Você gosta de piadas? Odeia piadas. Você sabe. Você não é assim tão legal. Eu tô dizendo. Ninguém gosta da minha personalidade. Não entendi. E se eu apertar sua mão só pra... Ah, se eu aperto de mão é tão forte quanto do... Yong, Yuang, Yuang. Ok. Estamos bem, então tá tudo bem. Galera, eu tô falando, velho. Eu devo ter uma personalidade horrível. Porque ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Mas estamos flertando. É o que importa. Flertar é o que acontece. Mesmo que você seja aquela pessoa que não se dá muito bem com todo mundo, Flert, meu querido. Vai lá, conversa com o Crush. Já descobriu que ele gosta. Já descobriu que ele não gosta. E dá tudo certo. O que vocês viram? Galera, esse vídeo vai ser curtinho. Porque eu queria mesmo conversar com os NPCs. No próximo vídeo, a gente vai concluir a nossa casa. Porque eu quero que ela fique beautiful. Fique sendo a melhor casa do servidor. Não sei como é que estão as outras casas. Depois a gente vai fazer uma visitinha pra dar uns presentes de Trolls. E galera, deixa aí nos comentários qual presente a gente pode dar pras pessoas. Tem que ser um presente que não destrua nada deles, tá? Não pode ser TNT, não pode ser nada do tipo. Tem que ser um presente que a pessoa olha e fala Ah, ok. O que eu vou fazer com isso? Nada, né? Tem que ser esse presente. Então deixa aí nos comentários um presente bem bacana pra gente dar pra cá. Pra Flux e pro... Cobots. 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 Eu não sei falar o nome dele. Mas é isso aí, galera. Deixa aí nos comentários. Eu tô bastante curiosa pra ver o que vocês vão sugerir. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. Isso é muito importante. O apoio de vocês faz toda a diferença. Então deixa o seu like. Dá o soco no like aí, galera. Vamos tentar bater mil likes. A gente tá chegando bem perto de bater. Mas ainda não tô me batendo. Mil likes é uma meta pra esse vídeo. E espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.